Existem três grandes movimentos, depois dos 40 dias que Moisés sai com o povo hebreu do Egito, que acontece. E ele, depois de algum tempo que eles saem do Egito, ali do cárcere, eles encontram o Monte Sinai. E o Monte Sinai, o Moisés sobe lá três vezes. A gente acha que é uma só, mas são três. Na primeira subida, Moisés fica 40 dias e 40 noites, conversa lá com Deus e tal, e ele desce com as tábuas da lei. E essas tábuas da lei original, ele acaba quebrando-as. Ele quebra as tábuas da lei porque ele vê o povo idolatrando o bezerro de ouro. O povo começa a idolatrar uma figura falsa, um Deus falso. O que é isso? Eles pegam a essência do ouro, conecta com tudo isso que eu estou te falando, eles pegam a essência do ouro e transformam numa figura, em algo material. sendo que o Deus está dentro do coração e não fora. Então, Moisés fica pé da vida, com muita raiva, que era o defeito dele, e ele quebra as tábuas da lei de Safira no chão. Então, o que é isso? Aí nasce a tradição oral. Ele entendeu que o povo não ia aguentar toda a sabedoria que ele tinha para trazer. essas dez leis da Safira, e ele quebrou elas para serem transmitidas somente por via oral. Então, ele sobe e faz a oração da Tefilá. E ele faz mais 40 dias e 40 noites de oração. E ele traz, então, novamente, esta lei retificada. E ele traz o sacerdócio, inclusive. Então, ele desce novamente com novas leis morais, com leis que são conhecidas como os dez mandamentos hoje. E estes dez mandamentos bíblicos, eles são basicamente resumidos por Jesus em amar a ti e ao próximo, como todas as coisas. Então, essa ideia de amar a ti mesmo e amar ao próximo e amar a Deus, acima de tudo, é o resumo das dez leis de Moisés. E aí tem o retorno à origem, a Texuvá, que é a terceira subida, onde Moisés sobe com seus sacerdotes e eles pisam em cima da Safira Sagrada e eles trazem para o povo o tabernáculo, toda a constituição do templo, que é justamente a forma que nós temos para entrar em contato com o estado mais santo do nosso ser. É o local mais sagrado dentro de nós. É a sétima Câmara do Coração, que eu vou falar aqui para vocês depois. Porque também tem um episódio que é muito comentado, gente, que você precisa entender com mais profundidade. O Moché ergue a serpente de bronze. Quando o povo está caminhando pelo deserto da ilusão, quando nós estamos caminhando por este deserto, fazendo essa travessia, nós vamos encontrar diversas serpentes. E estas serpentes, elas podem nos atacar, assim como atacaram alguns do povo hebreu. E ao atacá-los, eles morreram. Eles acabaram perecendo, acabaram caindo no caminho. Mas Moisés levanta uma serpente de bronze. Qual é a palavra para serpente em hebraico? Nahash, que tem um valor numérico de 358. Este valor numérico da palavra, Nahash, é equivalente a Mashiach. O que é Mashiach? Que eu falei antes para vocês aqui. Comentem, que eu quero ver, se vocês estão prestando atenção. O que é Mashiach? É o Messias. Então, Mashiach e Messias têm o mesmo valor. Como assim, Yuri? Agora que a história começa a ficar interessante. Agora que a gente vai ligando todas essas pontas que eu estou falando aqui, sobre Moisés, sobre Jesus, sobre a serpente, sobre o Jardim do Éden, a gente vai ligando essas coisas com matemática. O valor numérico das letras nos mostra aonde a gente está pisando. Então, se Messias tem o mesmo valor numérico que serpente, o que isso quer dizer? Um é supostamente o salvador e o outro é supostamente o causador do adensamento. Isso significa que nós precisamos... Aqui, nas palavras de Exu, eu vou explicar isso. Nas palavras de Jesus, em João 3, nós temos... Então, o que ele está falando? O que é a vida eterna? Onde que a gente vê essas palavras? A gente vê essas palavras na ideia do Jardim do Éden. Ao comer do fruto da vida, da árvore da vida, da Etzrein, que nós vamos aprender aqui, você chega à vida eterna. Você chega a uma elevação mais alta. E Jesus, com certeza, sabia desses mistérios. Esse é um dos fundamentos dos mistérios de Jesus. Porque quando a gente entende tudo isso, a gente vai entender que Moisés desce do Monte Sinai, nos seus 40 dias, com 10 mandamentos. 40 vezes 10 é igual a 400. O que é 400? É a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, que completa a obra. Então, quando a gente entende esses códigos, nós entendemos que se abre um jogo aqui, que é a árvore da vida, de 10 sefirot. Essas 10 bolinhas que nós temos aqui na tela, que são a representação das 10 potências, ou as 10 chaves que você tem. Isso aqui é você. É uma foto de você, só que às vezes a gente não entende. E ao entender esse mistério, nós entendemos todas as coisas. Todas as coisas são compreendidas ao compreender este mistério aqui. Porque, minha gente, vamos lá. Em valores numéricos, o Pentateuco de Moisés, olha uma curiosidade muito interessante. O Pentateuco de Moisés começa com a letra BEIT e termina com a letra LAMED. O que isso vai nos mostrar? A letra LAMED é a letra de valor numérico número 30, e a letra BEIT, número 2. LAV, que é LAMED e BEIT, na sequência, é a palavra que denomina coração. Então, a última e a primeira letra do Pentateuco de Moisés, são a representação do coração, que é o caminho, justamente, que ele nos traz, e são 32 o seu valor numérico. Onde é que está o 32 aqui? 10 bolinhas e 22 traços. 32. Então, nós temos 10 sefirot. Essa do meio aqui, depois nós vamos ver que ela é uma sefera virtual, ela não existe, de fato, aqui, a gente só coloca para representar, mas são 10 potências com 22 letras, 22 caminhos. Isso é o caminho do coração. Esta é a árvore da vida. Este é um dos maiores mistérios da Kabbalah. É quando a gente entende que todas as coisas estão intimamente conectadas, e ou você entende essa realidade das 10 potências, ou você ignora tudo isso, e você perde a sua potência interior. Pois a Kabbalah, ela é o legado da humanidade, gente. A Kabbalah, ela nos revela a raiz da nossa alma. Ela nos revela os primórdios, algo que é visceral, teu e meu. Algo que nos faz existir. Ela é o caminho do meio. E a estrutura da Kabbalah é justamente essa árvore da vida, como nós estamos vendo aqui. E esta árvore da vida nos revela que entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades. Você já viu aquele ditado? Entre oito e o 80, entre uma coisa ou outra, um polo ou outro, existem 72 possibilidades, que são os 72 nomes de Deus, trazidos pela Kabbalah. São 72 formas de chamar pelo Deus único para que nós possamos entrar em suas bênçãos maiores. Então, a árvore da vida é como um jogo de espelhos, gente. A árvore da vida funciona como este jogo de espelhos que nós precisamos ajustar, que nós precisamos limpar, polir. Você precisa polir os seus jogos de espelhos para que ele consiga refletir a luz. Esta luz que vem aqui de cima e ela vem descendo, 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 vem formando esse caminho do raio, passando pelas dez potências. E este jogo de espelho é a fundação espiritual para a sua ascensão. E este jogo de espelho é a fundação espelhos, gente.